Olá, bem-vindos a mais um Conversas de Rebatejos. Estamos hoje mais uma vez à volta da mesa, desta vez com uma mesa mais cheia e com mais pessoas, tal como tínhamos dito na última edição. Não concretamente em Pernes, que foi o mote que lançámos a semana passada, mas estamos nos estúdios de Rádio Pernes em Santarém. Mas há uma cadeira vazia, ô Nelson. Exatamente, já lá vamos. O painel habitual, Carlos Rodrigues, Zé Marcino e Correiro, junta-se a este painel hoje. Dois presentes junta, Luís, Emílio e Duarte, presidente da junta da freguesia de Pernes e também António João Henriquez, presidente da União de Freguesias de Assetas, Oia de Baixo e Póvoa de Santarém. Também era para estar hoje o presidente da União de Freguesias de São Vicente Poulo e de Valfegueira, Ricardo Costa, mas declinou o convite e sobre este assunto, que vai ser também abordado inicialmente por José Marcelino. Só dizer que o assunto de hoje é o assunto único, mais do que uma hora eu com certeza. iremos falar de nova proposta de divisão administrativa e territorial para as freguesias de Pernes e a União de Freguesias de São Vicente Poulo e Valfegueira. É esse o assunto que nos traz aqui hoje e é sobre esse assunto que o José Marcelino tem já alguma coisa a dizer já de início. Sim, eu queria cumprimentar naturalmente quer os ouvintes da Rádio Pernes, quer os nossos, enfim, os orçamentos do painel, quer os convidados, Sr. Presidente da Junta de Pernes e Sr. Presidente da Junta de Freguesias de Assetas e Póvoa de Santarém e Azoia de Baixo. Eu gostaria de fazer uma nota prévia a este programa e que tem a ver com ele exatamente. E era exatamente isto que queríamos dizer. O programa Conversas de Repertégio, emitido sinalmente na antena da Rádio Pernes, não é um programa de informação. É, antes de mais, um programa de opinião sobre temas locais, regionais e nacionais, em função de temas e acontecimentos que refutamos de relevantes. Os temas e assuntos debatidos no programa são os que, em cada momento, por via da sua atualidade, nos parecem mais oportunos e julgamos também serem do interesse dos ouvintes da Rádio Pernes. Temas e assuntos que são de escolha e inteira responsabilidade dos elementos do painel. Ao longo da vida do programa que caminha para o seu segundo aniversário, temos trazido à antena temas políticos, culturais, sociais, desportivos e científicos. Temos também convidado a conversar connosco, personalidades locais e regionais, por via dos lugares que ocupam e da sua posição na sociedade, têm contribuído para o engrandecimento do programa. A conversa de hoje é uma dessas, que pela sua atualidade e interesse local, nos pareceu ser importante trazer ao programa. O Partido Socialista apresentou na Assembleia da República, em 22 de 12 de 2014, o Projeto de Lei nº 756-12, para a alteração dos limites das freguesias de Pernes, União das Freguesias de São Vicente de Paulo e Valfigueira e União das Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém. Dada a relevância e importância local da proposta, convidamos para conversar sobre o tema os senhores presidentes das juntas abrangidas pela proposta, inicialmente aceito por todos. O Sr. Presidente da União das Freguesias de São Vicente de Paulo e Valfigueira veio posteriormente a declinar o convite e a enviar um comunicado que pretende seja lido no programa. Os membros do painel Conversas de Ribatejo não são, nem pretendem ser, porta-voz de quem quer que seja. Lamentam que o Sr. Presidente da União das Freguesias de São Vicente de Paulo e Valfigueira não se tenha disponibilizado para bater connosco um assunto que, na nossa opinião, tem todo o interesse e oportunidade. Não entendeu assim o Sr. Presidente, paciência, é a sua posição que naturalmente respeitamos, no entanto, como já dissemos, não pretendemos ser porta-voz de ninguém pelo que não leremos o comunicado enviado pelo Sr. Presidente da União das Freguesias de São Vicente de Paulo e Valfigueira. Posto isto, iniciado, digamos que este entroito, este início de programa, gostaria de pôr a questão, já agora estou no uso da palavra, e dirigia-me já ao Sr. Presidente da Junta da Freguesia de Pernos para que nos explicasse, enfim, qual é o alcance e a importância para as populações da Freguesia de Pernos, e obviamente para toda aquela zona desta proposta apresentada na Assembleia da República pelos deputados eleitos pelo Partido Socialista, pelo Distrito de Santarém. Agradecia-lhe que pudesse dar uma panorâmica o mais sintética possível, com que quer nós, quer os ouvintes da Rádio Pernos pudessem perceber exatamente qual é o alcance desta proposta. Ora, então, muito boa noite ao painel de conversas do Rio Batejo. Bom dia ou boa tarde, porque nós estamos a gravar, de facto, num dia à noite, mas a primeira edição deste programa vai passar logo de manhã. Então, muito boa noite aos membros do painel, muito bom dia aos ouvintes da Rádio Pernos. Agradeço o convite formulado para estar aqui presente e conversarmos sobre este tema, que é um tema que a população da Freguesia de Pernos, há muitos anos, aspira ver os limites territoriais da sua Freguesia revistos. Devo de esclarecer, Pernos, ao longo dos tempos, sempre teve uma situação um pouco complicada com os seus limites territoriais. Pernos foi conselho de 1514 a 1855 e só em 1882 viu a ribeira de Pernos fazer parte da sua Freguesia, porque até aí fazia parte da Freguesia de Casével. Com certeza que isto tudo tem uma explicação e a explicação que encontro terá a ver com a conquista de Santarém aos Mouros por Dom Afonso Henriques, em que, por um lado, fez a doação à Ordem dos Templários de Oito Moinhos da Ribeira de Pernos e a outra parte fazia parte da Ordem de Aviso. No início da década de 80, portanto, desencadeou-se um movimento popular das pessoas que habitam aquela zona da Freguesia, no caso do bairro Castelino, zonas do Oteiro de Fora, Almajões, em que foi feito um abaixo-assinado, em que se recolheram 420 assinaturas, tendo sido remetido para a Assembleia da República, esse abaixo-assinado, que em 24 de março de 1981 viu, portanto, foi apresentado pelo Partido Socialista uma proposta de projeto-lei que teve a denominação 187-2. Posteriormente, como o Governo de então não completou a legislatura, em 20 de setembro de 1983 voltou a dar entrada um novo projeto de lei que teve a mesma sorte, também apresentado pelo Partido Socialista. Em 1998, em 19 de novembro, portanto, os deputados do CDS-BP, Gonçalo Ribeiro da Costa e Helena Santo, fizeram a mesma proposta que tinha sido apresentada anteriormente e que, no fim de contas, é a proposta que voltou a ser apresentada e que está em discussão na Assembleia da República. Portanto, isso é um pouco a história daquilo que, mais ou menos, pode-se saber deste território que não está, ou melhor, tem alguns problemas de confrontações com as freguesias limítrofos e que, das várias tentativas que houve para tentar resolver o assunto, porque o que temos em causa também, neste caso, é que há equipamentos de pernos que estão em território da freguesia, da União de Ceguesias, de São Vicente Poulos e de Lá Figueira, e é esse problema que não se consegue dirimir. Porquê? Portanto, uma questão que nos fez despoltar mais rapidamente a situação prende-se com a vida das pessoas. Porque, até há pouco tempo, as pessoas faziam a sua vida em pernos, a sua vida social, a sua vida laboral, portanto, e o que é que acontece? Estavam recenseadas em pernos, com a entrada do cartão de cidadão, essas pessoas passaram a ter um obstáculo ao nível do seu recenseamento eleitoral, inclusivamente, no início do ano passado, portanto, em janeiro de 2014, fui confrontado com uma situação de um morador, deixando de baixo, em que veio para tratar do cartão de cidadão e, ao indicar o seu código postal, foi-lhe dito que aquele código postal tinha sido retirado, não constava na lista dos códigos postais. Dispultei a situação junto dos correios e o que me foi respondido é que aquele terreno, ou aquela zona, era abrangido por duas freguesias e, como tal, até ser estipulado os números de polícia, nomes de rua, portanto, tinha sido retirado. Quando fosse reposto, seria, então, normalizado. O que causou perturbação à vida de algumas pessoas que moram naquela zona da freguesia. Mas, Luís, aquilo que nós sabemos é que o objetivo é facilitar a vida às populações, mas a acusação que é feita é que há alguma vontade hegemónica de Pernas de ganhar território e de deixar as outras freguesias sem território. Podia explicar aos ouvintes da Rádio Pernas o que é que, efetivamente, se pretende e qual é o território que é afetado e qual é a vantagem, na tua opinião, para as populações, na prática, que é isso que se trata, qual é a vantagem desta proposta? Portanto, Pernas tem uma área territorial de 14 km². A proposta que está subjacente e pela mobilidade das pessoas, as pessoas sentem e fazem muito a sua vida em Pernas. Mesmo na franja mais distante desta proposta, as pessoas fazem a sua vida em Pernas. E que nós achamos, portanto, dado que foi esse, o que esteve na gênese deste movimento, era aquele projeto, achamos que o devíamos manter. Mas estamos abertos a discuti-lo, a sondar, a fazer uma sondagem à população, um inquérito à população, se calhar melhor do que uma sondagem, um inquérito à população, para chegarmos a uma conclusão do que é que as pessoas, se a nossa ideia está correta, não nos custa nada, por exemplo, há pessoas do bairro Castelino, por exemplo, do Oteiro de Fora, que não tenho dúvida nenhuma, que optam por Pernas, não é? Portanto, inclusivamente, sei que está a decorrer um abaixo-assinado feito por essas pessoas, pelos moradores dessa zona, com algumas preocupações ao nível da localização, ao nível da identificação dos lugares, porque têm algumas dificuldades, sentem algumas barreiras, ao nível da distribuição postal, e sei que há esse movimento. Mas tudo isso é um movimento popular que não pode ser aferido por quem direito. Eu estou na disposição de propor às freguesias que estão envolvidas neste processo que se faça pedindo a uma autoridade, a uma entidade independente, que se faça um inquérito à população com vista a aferir da sua vontade, e não, portanto, a toda a população das várias freguesias, porque assim é estar ali a fazer um braço de ferro que não tem reflexo nos interessados. Porque há pessoas, e conforme foi dito, por exemplo, há equipamentos de Pernas que estão na União de Freguesias de São Vicente do Poulo e Valfigueira, portanto, os bombeiros voluntários de Pernas, a escola Dom Manuel I, o bairro social de Pernas, como também foi projetado a zona desportiva de Pernas, também para um espaço que era de São Vicente na altura, agora da União de Freguesias. Portanto, é algo que causa transtorno às pessoas, ainda no último ato eleitoral, uma pessoa que tinha vindo, que mora na rua Professor Vicente Martinho Rodrigues, tinha vindo tratar do seu cartão de cidadão, e chegou para votar em Pernas e foi dito, olha senhora, não consta aqui nos cadernos eleitorais, tem que, ah, fui tratado do cartão de cidadão, e assim, então olhe, sendo morador onde é, tem que votar a São Vicente, sei lá onde é que isso fica. Foi a resposta da senhora. O inquérito era só para Pernas ou para... Era para os moradores daquela zona envolvida. 14 quilómetros quadrados de Pernas, e quanto é que esta alteração implicava na... Daria aí cerca de mais, ou seja, em termos, os 14 quilómetros, isto daria para aí uns 7 quilómetros mais, daria 21. Não nos devemos esquecer que a União de Freguesias de São Vicente do Paulo tem 70 quilómetros quadrados. Portanto, se perder 7, na sua administração, o que é que isso pesa? Eu já agora, se me permitisse, só aqui uma questão. Porque depois era um pouco para os dois. Este processo que Pernas agora encetou, e que, portanto, tem como objetivo, naturalmente e obviamente, resolver problemas às populações, que é para isso que as freguesias existem, na minha opinião, e na minha opinião, com certeza, também de toda a gente, eu lembrava aqui uma situação. De facto, o que aconteceu quando, enfim, daquela proposta que dizem de reforma, mas infelizmente eu acho que não é nenhuma reforma, a reforma administrativa, levada a efeito no final do mandato autárquico anterior, que resultou num conjunto de uniões de freguesias, mas houve um processo, houve um processo, e provavelmente Santarém, o Conselho de Santarém, é, neste caso, talvez, exemplo a apresentar, em que a vontade das populações do Conselho, de uma freguesia do Conselho de Santarém, porque eram, naturalmente, mais bem servidas, na opinião esmagadora dos habitantes da freguesia do Pombolim, que é exatamente onde me estou a referir, transferiram toda a freguesia para o Conselho Vizinho da Glogan. Nessa, enfim, nessa Assembleia Municipal, onde foi aceita esta proposta, onde ela foi discutida e aceita, penso que por uma esmagadora maioria, ou por unanimidade, quase unanimidade, de todos os elementos da Assembleia Municipal, o que esteve na génese daquela saída, e no fundo o Santarém perdeu, agora, neste caso, não perdeu nada, porque fica tudo no Conselho, se eventualmente passar de um lado para o outro. Mas o que eu vos queria perguntar, e um pouco aos dois, é se este processo, de forma administrativa, feito daquela forma, que, na minha opinião, foi das coisas piores que se fez, não podia, não deveria ser, aproveitando estas alterações que foram feitas, reformar, efetivamente, aquilo que é, no sentido de pôr as populações, a beneficiar com aquilo que lhes é mais favorável. Portanto, porque as pessoas hoje, enfim, quer dizer, quem vive, de facto, naquela zona de pernos, e estamos a falar neste caso concreto de pernos, ou em algumas situações da freguesia da Chete, e que estão muito mais identificadas com pernos, certamente, que se lhes forem perguntar aonde é que se sentem bem, aonde é que querem ficar, é no local onde mais fácil se tornar, resolver os seus problemas, porque é para isso também, que as freguesias existem, e que, com o trabalho incansável, e que todos nós reconhecemos, dos presidentes de junta e dos objetivos das juntas de freguesia, vêm fazendo para resolver o problema das pessoas, ou pelo menos minorar os graves problemas que as pessoas vêm atravessando. E, portanto, se este tipo de reforma que foi iniciada, se tivesse sido feita, ou se ainda pudesse ser feita, de uma forma em que as populações, para quem esta reforma deveria ser, efetivamente, dirigida, neste caso, qual é a vossa opinião em termos daquilo que deveria ter sido, ou deveria ser, uma verdadeira reforma administrativa, de forma a que as populações ficassem, de facto, bem beneficiadas, e não se sentissem prejudicadas, conforme já foram aqui dados alguns exemplos pelo Sr. Presidente da Junta de Pernos. E punha a questão muito claramente, da palavra do Sr. Presidente da Junta de Freguesias, estamos perante dois casos distintos, na minha opinião. O primeiro caso é de Pernos e da São Vicente Poulo, que foi tudo mal feito em cima dos joelhos, e, em relação aqui ao caso da Pova, da Pova, Verdelho e Azoio de Cima, e com a experiência que o Sr. Presidente já tem dessa situação, lhes poderia dar, se foi vantajoso ou não, ter agregado as freguesias. Ora, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Pernos, a todos os companheiros de mesa, fico agradecido pelo convite que me fizeram para estar aqui a dar a minha opinião sobre esta situação, que se está a passar em acertar, mais ou menos, as divisões das freguesias. Mas, eu, sinceramente, eu acho que, em primeiro lugar, se a gente fomos eleitos para defender as pessoas, eu acho que devemos estar ao lado das pessoas. Custa a quem gostar, e ficamos com um pedaço de terreno a mais ou a menos, desde que as pessoas queiram, é isso que se deve fazer. Eu sei que, e eu falo pela minha união das freguesias, a Xete, a Zoé de Baixo e a Póva de Santarém, sei que me vai tirar, se isto for avante, me vão tirar um pedaço de terreno em benefício da freguesia de Pernos. E é mais o pedaço de terreno que me vão tirar, que me prejudicam, devido ficar a receber menos fefe, menos do décimos da Câmara, menos IMI, etc, etc. Mas, se as pessoas se sentem felizes irem para Pernos, porque fazem vida em Pernos, são menos as pessoas do que é a terra, neste caso, que tiram à freguesia, eu estou ao lado das pessoas, porque é que é estar contra as pessoas, é que é estar a contrariar as pessoas. Se o Dantes tinha uma freguesia com oito quilómetros quadrados, e as pessoas já estavam satisfeitas, a Zoé de Baixo tinha cerca de cinco quilómetros e tal, já estavam satisfeitas. Agora, tenho cinquenta quilómetros, eu acho que não é essa pequena parcela que vão tirar, para acertar os limites de freguesia, que eu vou brigar e lutar. Brigar e lutar, lutei eu, antes de fazerem a agregação de freguesias, porque isso não foi uma coisa democrática, foi uma antidemocracia que fizeram, e foi feito tudo caldeirado e cozinhado na sede do PSD de Santarém. Esses senhores a que mandaram no Conselho de Santarém. Esses senhores a que mandaram. Porquê é que a Gansaria, com cinco quilómetros, ou com 500 pessoas, ou 400, ficou isolada e não foi agregada a ninguém? Valfeira foi agregada a Savicente, uma terra com tradições, enorme, em tudo. Porquê é que teve que ser agregada a Savicente do Poulo? Porquê é que a Chete, já tinha 30 e tal quilómetros quadrados, porquê é que a Chete também teve que ser agregada à Azoia e à Iapova? Isto foi tudo um caldinho, cozinhado, que ia ser bem tudo o que se passou lá dentro, quando faziam reuniões para fazer esta situação, isto não foi nada democrático, isto tem uma demagogia tão grande, tão grande, tão grande, que ainda hoje me custa a engolir. Se me perguntarem, porque eu concordo, que houvesse algumas agregações, freguesias mais pequenitas, com pouca qualidade de vida, etc., juntarem-se, mas o povo devia ser ouvido, devia ser conversado, e não algumas coisas foram feitas. Eu sei que a última palavra na dita sede do PSD, tenho lá pessoas amigas, sou-me e toda a gente, e respeito, etc., mas não desta maneira. A última palavra foi, a gente não tem maioria. Toda a gente tem maioria. É como a gente quer e acabou assim. Foi isto que lá foi dito. Eu sei, e ninguém pode desmentir, houve um senhor, que era o Presidente da Comissão Conselhia do PSD, me perguntou para o telefone, você quer ficar agregado a chete, ou quer ficar agregado ao canhões? Me perguntam para o telefone, que ele não pode desmentir, nunca. E então eu disse, mas isto faz algum sentido? Você está a perguntar ao canhões? É para ainda não ser responder. Eu queria ficar com a minha freguesia. Há outras mais pequenas que ficam de fora. Portanto, enquanto as outras mais pequenas não forem agregadas, eu quero ficar independente. o senhor não me deu ouvidos, e eu, apá, estou mal por mal, se tiver que ser, que a gente faça a coligação com a chete, porque é o verdelho, é etc, é tudo aqui pegado. Eu estou nesse caso, prefiro, mas não estou a dizer que quero ser. Portanto, fizeram isso. Sobre agora, esta situação agora, é como já disse, eu falo sobre a freguesia de chete. Se tiver que perder um pedaço de terreno, e já perguntei a algumas pessoas e sentem-se melhor, ir para Pernos, porque fazem a vida em Pernos, ou vão à sexta-feira ao mercado a Pernos, etc, etc. Portanto, se as pessoas se sentem felizes dessa forma, deixam-se ir, pronto. Eu acho que, eu agradeço esta intervenção, que foi, julgo que respondeu. É clara e precisa. Respondeu àquilo que o José Marcelino também queria, mas eu só queria dar aqui duas notas rápidas com isto. De facto, a questão da agregação das freguesias, ao contrário do que eu já ouvi, e que já li, agora por causa deste caso, de Pernos São Vicente Paulde e a chete, de forma resumida, porque as uniões de freguesias, eu pessoalmente não concordo com elas, e portanto, nem gosto muito de perder tempo a falar sobre isso, mas ouvi até recuar à Troika, dizendo que isto acontecia por causa da Troika. De facto, a Troika tem muita culpa, é muita coisa, mas isto não tem nada a ver com a Troika. Aquilo que no memorando de entendimento foi assinado pelo PS, pelo PSD e pelo CDS, atenção que foram três partidos que assinaram o memorando de entendimento com a Troika, era a redução de municípios. Nada tinha a ver com a redução de freguesias. Depois, aquilo que foi encetado pelo Governo, e aqui em Santarém, pela tal maioria que quis decidir da forma que quis, foi esta agregação de freguesias. Eu julgo que, se outro mérito não tiver esta proposta de lei que foi apresentada na Assembleia da República, se outro mérito não tiver, vai pelo menos reabrir um processo que vale a pena ser reaberto. E no caso de São Vicente Paúl, porque razão é que São Vicente Paúl se anexou Valde Figueira. Eu julgo que é uma oportunidade única de voltar a falar nesta matéria, e quem sabe outras que não aconteceram devidamente. Para os nossos ouvintes terem este, enfim, algum esclarecimento, dizer também que normalmente estas propostas de lei só avançam se houver um consenso político-partidário quer ao nível do município, quer depois ao nível da Assembleia da República. Como se viu, pelo que aconteceu durante esta semana, já vai ser difícil haver esse consenso local, porque uma das freguesias já tomou posição pública, ainda que tenha convocado uma Assembleia de Freguesia para ouvir a população e para discutir, acabou por haver uma votação no seio da Assembleia de Freguesia, segundo me contaram as pessoas que lá estiveram, mas é importante provavelmente aproveitar esta oportunidade, e eu deixava aqui esta sugestão, porque não, e normalmente estas propostas de lei aparecem sempre no final da legislatura, e é preciso lembrar que nós estamos no final de mais uma legislatura, e por isso é que infelizmente não se conseguiu ainda... Ainda falta muito. Sim, sim, mas porque não... Ainda falta alguns seis meses. Porque não, na própria Assembleia Municipal, criar uma comissão com os três presidentes de junta, e eventualmente com representantes de cada uma das forças políticas, para, calma e serenamente, sem essas paixões que aparentemente têm aparecido também até recentemente na comunicação social, olhar para o mapa, olhar para as propostas, e apresentar uma proposta conjunta. Eu acho que em nome da democracia fazia todo o sentido que se demonstrasse aqui em Santarém haver essa capacidade. Três forças políticas, ou quatro forças políticas que estão na Assembleia Municipal, com os três presidentes de junta, provavelmente conseguiam encontrar uma solução e uma proposta que consensualizasse os anseios da população, e era também uma demonstração que fazíamos. Aqui fica esta nota. De qualquer forma, eu ainda gostava de ouvir os senhores presidentes de junta, mas o Carlos também quer intervir, e bem. E eu vou passar a bola ao Carlos, e depois já lá vou aos presidentes de junta. Eu queria fazer aqui, para iniciar, fazer um bocado, uma rectificação à intervenção do Rio Barreiro, porque, como sabe, o momento de ver da reforma administrativa local avisava lançar o debate, tendo em conta como objetivo o número, de reduzir o número de freguesias, para lhe darem dimensão e passar competências às propostas. Mas isso não é o que está no memorante de entendimento da Troika, hein? Atenção. Isso é o livro verde. Isso é o livro verde. Isso é o livro verde. O livro verde. Isso tem outros autores. Por outro lado, o livro verde também permitia, também permitia, mas foi feito dentro do mesmo âmbito. Não, não, não. Foi feito com o mesmo objetivo. Não, não. Isso foi a resposta que o governo do PSD, CDS, deu ao memorante de entendimento e então assinado. Porque eram mais fáceis as freguesias do que os municípios. E também permitia, está lá escrito, também permitia, em discussão, em discussão, que se fizesse a agregação dos municípios e houve alguns municípios, nomeadamente no jogo da área do Algarve, três ou quatro, que propuseram agregar-se. Quer dizer, o que também não foi atendido. Porque também, isso é verdade, era muito complicado para o governo e não quiseram entrar por aí, tenho que reconhecer essa crítica. Além do mais, desde a Associação Nacional de Freguesia até todos a oposição, nada fizeram de construtivo para viabilizar o que estava no memorante de entendimento em que Portugal se obrigou para equilibrar as contas. Não posso deixar destacar a disponibilidade do Partido Socialista de Santarém para dialogar com todos, propondo na Assembleia Municipal a criação de uma comissão de assuntos para estudo e organização administrativa do Conselho de Santarém. Realço a intervenção do proponente doutor Nestal, que afirmou que Portugal de hoje, no final da primeira década do século XXI, é muito diferente desde a reforma administrativa protagonizada por Mozinho de Silveira em 1836. A comissão de estudo, presidida pelo meu companheiro doutor Rui Presuncia, e como relator, o Luís Emílio Duarte, que hoje está aqui na qualidade de Presidente de Junta, elaborou um relatório bem fundamentado que poderia ter conduzido a uma solução, ao fim das populações, a uma solução muito interessante. Mas da parte das freguesias, houve um fraco envolvimento e só a freguesia de Salvador deu um parecer favorável à agregação das freguesias. E já agora, voltando a Pernes, como Pernes era de um partido também que se recusava linearmente a alterar, seja o que fosse, nessa altura não lhe convinha falar absolutamente nada. E não falou no caso que referiu aqui, que vem se arrastando há vários anos e que é uma necessidade para mente, como disse o Sr. Presidente de ajuda de freguesia da Pauva de Santarém, é necessário para mente as pessoas utilizarem aquele espaço. Porque, segundo me disseram há dias, quem, e o Sr. ficava aqui a pergunta, que a ajuda de freguesia de Pernes, ao fim e ao cabo, é que trata da grande maioria da zona de almajões, nomeadamente na área da limpeza e na área dos buracos. Esta é a informação que me deram em Pernes. Por outro lado, e como nota ainda mais negativa, apesar de ser instado pela Comissão Municipal, a lei expressa que a Câmara Municipal de Santarém deveria apresentar à Assembleia Municipal um parecer sobre a reorganização do território e nada apresentou. Ou seja, a própria Câmara, as freguesias, não. Não responderam ao trabalho que a Comissão, que era composta por vários partidos, estava a desenvolver sobre a matéria. Os sociais-democratas que governavam à Câmara Municipal demitiram-se das suas funções, colocando em primeiro lugar os seus interesses políticos e eleitorais como podem e acham ser ouvidos em Lisboa se andam permanentemente a fazer fintas ao próprio governo. É que o próprio governo tinha um objetivo e a Câmara Municipal em vez de colocar ao lado do governo e dar uma ou para sim ou para não nem disse que sim nem disse que não. O que também obstaculizou e criou-se para o particular. Tudo isto conduziu, como foi aqui afirmado, que a proposta apresentada na Assembleia da Agregação de Ferragia fosse lesiva, no meu entender, dos interesses do Conselho e discriminatória, como também já foi aqui afirmado. deixam a gaçaria que tem 10 e põem outras com mais elementos e a situação da cidade de Santarém é uma coisa terrível, como já falámos aqui várias vezes. 27 mil eleitores e deixam a gaçaria com 601 eleitores é uma coisa que não tem nem pés nem cabeça. Reconhecemos a necessidade... Mas isso não vinha no Livro Verde, para não? Como? Isso não vinha no Livro Verde, para não? Não sei, não vi. Reconhecemos a necessidade e os ganhos para a população só-residente por via de uma maior proximidade à sede da freguesia de Pernes e à urgência de se proceder à alteração dos limites desta freguesia e de São Vicente de Poulo. Integrando vários lugares, concordo com o projeto apresentado pelo Partido Socialista para a alteração destes limites territoriais, mas não concordo com o método utilizado. E em primeiro lugar, no minha perspetiva, além da necessidade, como disse e aprovo esta iniciativa, de ser sido ouvido os eleitores nos órgãos próprios, o que penso que não foram. Segundo, as alterações no nosso entender deveriam ser mais abrangentes e avanço com o exemplo que vaqueiros deveria também ser agregado a Pernes e, por outro lado, queria aqui, desde já, referir, referir, de que, como sabem, tão bem, é o melhor do que eu, mas sabem o melhor do que eu com todas as empresas, as freguesias que estamos a falar, São Vicente, Paulo, Casével, Pernes, quer dizer, e vaqueiros, são freguesias que são atravessadas pela autostrada do Norte. E, se a proposta que o Partido Socialista pretende fazer, no meu entender, deveria ser votada favoravelmente, porque as populações assim o desejam, segundo as informações que nos chegaram e, por outro lado, juntar vaqueiros, vanqueiros, a esta situação, não eram mais nem menos do que uma necessidade. Por outro lado, por outro lado, o que fizeram a Valfigueira, também como já foi aqui referido, terem agregado Valfigueira, que é uma freguesia que mais representativa e aquela que nos representa e que nos identifica não só em Santarém, mas com o nível do Ribetés, é uma situação do mais lamentável possível. Terminava esta minha pequeno comentário no sentido de que afirmar de que o problema da necessidade de querer ficar com a zona que os habitantes da zona de Almajões e envolventes querem para pernos têm, na minha perspetiva, o único objetivo, aliás, de problema das receitas, aliás, também como já foi aqui referido em relação a outros casos. Bom, Luís, queria juntar alguma coisa a este assunto. Sim, já agora. Ora bem, relativamente à proposta de delimitação das freguesias, no meu ponto de vista, aproveitou-se uma fronteira natural que foi o Rio Alviela, portanto, e indo até aos Almajões, a seguir aí, também se aproveitaram determinadas referências naturais para que fosse feita a divisão e a nova demarcação das freguesias. Sem dúvida nenhuma, portanto, nós em pernos, se calhar em termos da limpeza, não chegaremos tão longe aos Almajões, qualquer das maneiras, temos um trabalho muito próximo com os habitantes dos Almajões, garantimos o transporte escolar dos meninos para o jardim de infância e a escola do primeiro ciclo e temos, portanto, sempre que somos abordados, procuramos de uma forma muito próxima resolver os problemas das pessoas, quer seja do bairro Castelino, quer seja do bairro de Habitação Social, seja na Chancha, seja no Ateiro, não só pela construção de estradas, rens de fontanários, portanto, temos esse propósito, quando temos alguns recursos de fazer esse investimento porque sentimos as pessoas que as pessoas são de pernas, elas sentem-se de pernas apesar de, em termos territoriais, estarem numa outra freguesia. Também, no entanto, esses limites naturais, nós não fazemos um finca-pé para que seja por ali, estamos abertos a discutir e a conversar com os intervenientes com vista, se não for por ali pode ser um bocadinho mais ao lado, mas era importante que se conseguisse consolidar aqueles habitantes daquelas zonas. Era isso que... Já agora, estão chegando aí. Enfim, obviamente temos aqui alguma coisa contra porque o senhor São Paulo está aqui para dizer de sua justiça. O que está no comunicado também não refere isto que eu vou agora perguntar, mas daquilo que se sabe, qual é a discórdia para São Vicente de Paulo poder aceitar pelo menos legitimar o espaço de Pernes com equipamentos que estão em Pernes e o caso agora de Castelinhos que Pernes vai fazer algum trabalho para as populações daquele território. O que é que pode estar aí a diferenciar a não haver acordo? Portanto, segundo, o que eu me apercebi na Assembleia de Freguesia Extraordinária porque estive presente deduzi que na proposta da Junta de Freguesia da União de Freguesias de São Vicente do Paulo e Valde Figueira de que havia a possibilidade de se poder conversar sobre outros limites. Portanto, aproveitando essa janela de oportunidade se é que podemos chamar assim, o Executivo da Junta de Freguesia de Pernes fez um pedido de reunião ao Executivo de São Vicente do Paulo de Valde Figueira com vista a ferirmos, a discutirmos esta proposta que está em cima da mesa e também a proposta que eventualmente eles estejam dispostos a aceitar. Porque eu acho que era uma oportunidade soberana que devíamos aproveitar podendo não ir aos almejões ou podendo não se respeitar na íntegra esta proposta mas que pelo menos o grosso fosse aproveitado e que as pessoas da XAM do Oteiro formassem um núcleo a pertencer à mesma área administrativa. Pode haver muita gente contra pelo menos aceitar que os terrenos ali perto ou os segmentos e os terrenos ali perto de Pernas pudessem caber nesta visão administrativa e são licentes de poder aceitar essa proposta. Pensa que há acolhimento para uma situação destas? É assim, com certeza que a maioria da população há de ficar contemplada ficando contemplada e satisfeita portanto se não conseguirmos chegar mais longe chegamos onde é possível. Já agora deixe-me perguntar-lhe uma coisa disse que esteve presente nessa Assembleia de Freguesia onde era solicitada no fundo um pouco a opinião das pessoas desta zona que a Junta de Pernas portanto faz parte da proposta de lei estiveram presentes algumas pessoas qual foi se entretanto tiveram direito à intervenção quais foram as suas opiniões e quais foram as opiniões digamos das pessoas residentes na zona mais de São Vicente de Pau até para que nós tenhamos também uma ideia de qual é o sentir efetivamente das pessoas que vivem naqueles locais que se pretende ser agregado passar para a Freguesia de Pernas porque o importante de facto é que as pessoas que são os principais responsáveis os principais beneficiários e os principais intervinentes nesta questão deem a sua opinião e não certamente os de Val Figueira onde vão ver provavelmente não esteve lá ninguém mas sim ou os de São Vicente de Pau que tem eventualmente outro tipo ou até o próprio executivo da Freguesia que tem outro objetivo que não e há pouco o António João falava ali nos valores naquilo que são as coisas com que se compram os melões portanto o dinheiro que se deixará eventualmente de receber e pode digamos pode não estou a dizer que é essa mas pode estar na cabeça do executivo da Junta da Freguesia da União das Freguesias de São Vicente de Pau e de Val Figueira apenas apenas e só aquilo que se pode prever em termos económicos e não aquilo que deveria estar na minha opinião aquilo que tem que estar é o benefício para as populações como aliás muito bem disse aqui o Presidente da Junta da Freguesia da União das Freguesias da Chete e portanto porque o que é importante a Junta da Zona de Baixo e Pau de Santarém porque o que é importante de facto é resolver o problema das populações as populações é que são nós existimos as juntas de freguesias existem porque há populações e os executivos das juntas de freguesia existem para resolver os problemas das populações e portanto não pode ser e portanto era esta digamos qual foi a opinião qual foi a sensação que sentiu nesta Assembleia de um e do outro lado portanto a tónica por parte do executivo foi colocada portanto na perca de fundos de meios financeiros relativamente à perca deste território também pessoas de São Vicente do Paulo se manifestaram dentro desse cariz de que aquele território iria a perca daquele território iria reduzir as receitas quer de de IMI quer do Fundo de Financiamento das Freguesias da parte dos habitantes daquela zona houve vários que intervieram e que puseram a tónica nesse aspecto que os investimentos que foram feitos foram feitos por pernos grande parte por pernos ou seja vistas as coisas desta maneira aquilo é uma parte do território que São Vicente não quer perder porque não investe e tem receita encantada da vida é algo mas esse não tem que ser o papel de uma jurafeira acho que não mas é assim vistas as coisas de uma forma materialista aquela zona só dá é benefício porque não há investimento e ao mesmo tempo há o retorno da parte dos habitantes há o retorno da parte do território é só vantagens sobre esse assunto não temos obviamente ninguém e é pena não tendo ninguém neste nós fizemos a nossa obrigação nós convidamos a gente porque de facto é uma parte importante e nestas coisas não pode haver unilateral não pode ser unilateral depende quantos metros são dos bombeiros à ajuda da freguesia é um quilómetro sensível então agora obriga-se e dos bombeiros à tujosa quantos metros são? é um bocadinho mais é um bocadinho mais são mais quilómetros há uma vez compreendo há uma vez compreendo essa situação e o Sr. Presidente da Junta com todo o respeito o Sr. Presidente da Junta de São Vicente Poulo e Val Figueira que é uma coisa que eu abomino abomino terem agregado as freguesias é uma coisa do mais lamentável que há mas o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Vicente Poulo no meu entender no meu entender e toda a sua equipa tem sido reeleita sucessivamente sucessivamente ao longo dos anos naturalmente que tem é porque as pessoas votam nele é porque entendem que a sua equipa e ele próprio tem feito a desenvolver um bom trabalho ao longo destes santos todos eu não ponho eu não ponho dúvidas nenhumas a capacidade de trabalho e a dinâmica que tem efeito agora também temos que compreender é o seguinte é que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Vicente Poulo é também membro da Assembleia Municipal exato e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia e membro mais antigo da Assembleia Municipal é também muito responsável por todo o trabalho que feito em Santarém o bom e o mal e porque é o seguinte o Sr. Presidente da Junta não pode não é meira nenhuma e como disse o Marcelino bem estar a ser como é que eu vou te explicar estar a querer só tijolos lá para a casa dele e os outros não ficaram com tijolos nenhum e ele conhece melhor o território tão bem ou melhor do que nós com toda a certeza e no meu entender como disse aqui o Dr. Desmão as autarcas das freguesias que é um trabalho difícil de executar e um esforço permanente e louvável pela sua dedicação no modo geral tem sido um excelente os excelentes autarcas no modo geral são pessoas que estão ao serviço da população e não ao contrário com o seguinte eu acho que é uma temposia desnecessária estar em essa situação porque o Sr. Presidente de Junta de Freguesia tinha tem um voto lá da Assembleia Geral para manter a situação mas não não tinha dúvidas nenhuma vir aqui debater a situação connosco e esclarecer nós temos que aproveitar os presentes de Junta de Castão e eu queria colocar aqui duas perguntas uma ao António João e outra ao Luís Emílio que não se prende apenas com este com este enfim com este assunto que nos trouxe hoje aqui é uma questão mais lata relativamente às consultas populares e à representação que os autarcas fazem das suas populações o vosso entendimento é que a proposta que está em cima da mesa é uma resposta às populações e portanto aos anseios das populações não faz sentido que no seio da Assembleia Municipal se possa chamar este assunto e se possa tomar uma posição que reflita isso ponto número 1 ponto número 2 faz ou não faz sentido reabrir o dossier da agregação de freguesias Luís Emílio António João Luís Emílio com certeza para aquilo pela informação que obtive relativamente à questão desta proposta de lei que a Assembleia Municipal vai ser chamada a pronunciar-se e a Câmara Municipal também portanto acho que fará todo o sentido isso acontecer e como também comum da proposta ou da ideia formulada pelo Engenheiro Rui Barreiro no sentido de se poder no âmbito da Assembleia Municipal dirimirem-se alguns pontos de vista e procurar ver quais os melhores quais a melhor fronteira digamos assim para as freguesias envolvidas sobre todo o resto penso que pelo que tenho obtido informação ao nível da comunicação social há por parte dos vários partidos na Assembleia da República o propósito de reabrir estas questões ao nível da criação das uniões de freguesia como portanto dentro do Distrito de Santarém já entraram várias propostas com vista portanto a desfazer entre aspas as uniões que foram criadas anteriormente e a restaurar no fim de contas as freguesias distintas portanto isso é um caminho que tem que ser feito e tem que ser refletido portanto com certeza que há de haver freguesias que estão contentes com o novo paradigma e há outras que não se reveem e não estão identificadas com essa situação António João sobre este assunto eu sobre esse ponto se pensassem em reivir o processo sobre a união das freguesias eu sobre isso apostinha-me porque eu ainda não estou curado das dores que tive pela luta travei por esse processo e cheguei à conclusão que não cheguei eu não terminei porque digo que já não merecia a pena mas quando estavam a ser tratadas não merecia a pena eu sentia-me que era fraco demais e os que andavam na luta eram fracos demais para debater-se com os tubarões que estavam a comandarem havia uma maioria que dominava esse assunto e que não era uma luta em glória era uma luta em glória então eu mesmo assim não ter parei cheguei a terminar a dor parei mas ainda não estou curado das dores portanto eu se quiserem alguém mexer nisso eu já nem eu estou parado eu tenho dessa situação mas em relação a esta parte a este projeto de lei esta tentativa de resolver este assunto mais pontual já ainda há pouco disse que também apesar de poder perder alguma compensação económica está mais ou menos favorável que pela satisfação das pessoas possa ser feita essa separação um pouco do terreno eu estou favorável desde que as pessoas estejam em favor e as pessoas que eu consultei houve um ou outro que nem entendia bem mas aqueles que estão dentro do assunto estavam favoráveis a pertencer a pernas e é um assunto para a Assembleia Municipal cumprindo aqui a pergunta acho que sim acho que sim Carlos eu não estou me adaptado não estou me adaptado de ninguém mas não posso falei há pouco no telefone deste assunto das freguesias de Santarém e até de outros assuntos com o responsável político de Santarém que é o presidente de Conselho e deputado o engenheiro de Serra e no meu entendo naquilo que ele me referiu é que arrancou-se com esse processo naquela altura porque estava tudo ninguém queria avançar as freguesias não queriam o Nuno de Serra entendia que devia avançar e naturalmente como disse o António João a situação não foi a melhor maneira e como eu também já aqui referi e também não defendo essa situação de qualquer maneira o Nuno de Serra como disse é que as alterações a serem feitas que são de interesse da comunidade e das pessoas o PSD não tem dúvidas nenhumas a analisá-las e a rever as situações Muito bem eu julgo que é importante só para ficarmos com uma ideia o Conselho de Santarém tem Alcanede São Vicente Poulo Almustere e agora a União de Freguesias da Sete são das maiores das maiores freguesias enfim em termos de território e esta mexida proposta de facto como disse o Luís Emílio não tem muito impacto no território destas duas freguesias que aparentemente perderiam alguma dessa área territorial agora é preciso termos a noção de que se em Santarém como disse o José Marcelino se perdeu uma freguesia a favor de outro concelho porque se entenderam os eleitos que era a melhor solução para as populações por que razão enfim não se há de chegar ao entendimento de se perder algum território de umas freguesias para outra de forma a criar condições dentro do mesmo conselho para que essa população saia beneficiada e eu julgo que era um bom exemplo também que se conseguíssemos fazer isso com as diferentes forças políticas e com o entendimento dos três autarcas que lideram os destinos destas três freguesias e pronto obviamente que são autarcas legitimamente eleitos visto que ganharam as eleições e que representam ou devem representar os interesses da sua população na totalidade e não apenas mais uns ou menos outros se me permitem a situação do Pombalinho ir para a Golgan diz-se tudo diz-se tudo menos a verdade o Pombalinho não foi para a Golgan não foi por conveniência da população foi conveniência da população em parte não foi a verdade não foi dita a verdade não foi dita e eu gostava que ela fosse dita mas eu sou pequeno demais para lutar com tantas forças superiores de mim e quero dizer mais que há dez anos ou doze atrás a população a população do Pombalinho numa assembleia municipal teve teve ali juntamente com o seu presidente de junta por acaso infelizmente já cá não está entre nós que é o Mateiro o Mateiro meu grande amigo entrou na altura em 17 de dezembro de 1989 foi eleito nesse dia como eu fui e como o Ricardo de Vicente também foi etc a população queria estar em Sandráin e depois não percebo qual foi o volto de face para depois queriam ir para a Golgan eu tenho uma posição pessoal relativamente a essa matéria eu também tenho já agora a do Tonja começando dando a uso da palavra qual era a sua opinião sobre esse processo da ida do Pombalinho para a Golgan a minha opinião foi o seguinte o que é que não se soube corretamente primeiro foi o Pombalinho estava ali dos lados e o Pombalinho tinha que se agregar a São Vicente do Paulo pois do ponto de vista territorial fazia todo o sentido era não não fazia mais sentido do que o Paulo Valfigueira não se juntava a Valfigueira não pegava com a Valfigueira só pega fazia mais sentido se o São Vicente do Paulo se juntasse ao Pombalinho do que se juntasse a Valfigueira até pelas suas características e pela proximidade de jogar mas o presidente de junta do Pombalinho não quis pois então tinha possibilidade de ficar como foreguesia independente tratou das coisinhas para ir para a Golgan pois se deixassem ficar o Pombalinho como deixaram ficar a Gansaria hoje o Pombalinho pertencia a Sandran e não à Golgan mas os critérios foram feitos à medida de quem os fez quem os tratou foi a razão que o Pombalinho hoje não pertence a Sandran eu naturalmente gostaria de acrescentar que a intervenção feita e estavam lá com toda a certeza feita por o presidente da junta do Pombalinho na Assembleia Municipal de expor as razões que queria levar o Pombalinho para a Asenhaga prendeu-se muito no meu entender o que o senhor presidente da junta de freguesia de pernas aqui referiu que é que o Pombalinho dependia muito da escola dos serviços das piscinas e do apoio do apoio de lá estava mais perto tinha bons serviços e esses foram os argumentos que ele enfocou lá independentemente pode haver outros mas esses foi o que levou a maioria aliás as pessoas todas da Assembleia Municipal a votarem por unanimidade essa proposta porque a proximidade e os equipamentos disponíveis que tinham e os serviços que tinham estavam na total dependência da Asenhaga e eles deviam-se mais estar em termos dos serviços e do apoio que tinham do lado da Golgan do que o lado de Santaranga mas agora deixa-me só dizer isto porque eu também eu tive nessa assembleia como assistente naturalmente e por acaso até fiz uma intervenção no final dessa dessa Assembleia Municipal e até estranhei como é que se perdia uma parte do território batendo palmas porque foi isto que aconteceu nessa e portanto eu penso que muito de acordo com aquilo que o António João aqui disse se não tivesse havido esta tentativa de aniquilar algumas freguesias como aconteceu aqui com esta com o tal livre verde eu tenho acho que ele era mais negro do que verde mas pronto porque aquilo que aconteceu não foi certamente nada de verde verde é esperança e aquilo de facto não tinha nada a ver com isso provavelmente por causa do autor do suporte provavelmente não é que o que aconteceu de facto no Pombalinho e as pessoas do Pombalinho votaram porque foi feita uma consulta à população do Pombalinho foi de facto iludida ou pelo menos foi influenciada enfim por esta questão que o António João aqui disse é que ou ou se ficava com uma freguesia e até com um conselho diferente mais próximo com outro tipo de possibilidades ou iam ser agregados a São Vicente que as populações não queriam de maneira nenhuma e portanto o aproveitamento o aproveitamento destes dois fatores fizeram com que efetivamente a freguesia do Pombalinho passasse por esmagador a maioria da sua população dissesse que sim que queria efetivamente passar para o conselho da Gugan mas só por isso porque se não tivesse havido esta reforma administrativa é como o António João diz Pombalinho era hoje ainda parte integrante do Conselho de Santarém e continuaria a utilizar aquilo que era utilizável e que era naturalmente pago pelo município de Santarém aquilo que era as contrapartidas daquilo que naturalmente algumas das populações tinham do Conselho da Gugan mas hoje seria ainda na minha opinião seria ainda seguramente uma freguesia do Conselho de Santarém e não do Conselho da Gugan mas esta reforma esta maldita reforma administrativa que de facto está a ser e como disse o Luís Emílio muito bem já há na Assembleia da República propostas de alteração ou de reconstituição de algumas freguesias do distrito de Santarém que foram não aquelas em que como em Santarém aconteceu eleita portanto anuladas pela própria ou feitas os agrupamentos nas próprias Assembleia Municipal mas aquelas que derivaram de uma régua esquadro que havia para lá em Lisboa que achava ou dos indivíduos que achava que era importante que aquelas freguesias deixassem de existir e eu por acaso porque conheço a situação muito perto duas das freguesias que estão do Conselho do Distrito de Santarém que estão a ser solicitadas a sua novamente a sua portanto alteração daquilo que foi portanto pretende-se com a freguesia da Fajarda e a freguesia da Erra que ficaram integradas na freguesia do Conselho de Cruz e que de uma ponta de uma freguesia à outra distam mais de 50 km não estamos a falar em meio de testões estamos a falar em 50 km de diferença de uma freguesia à outra e portanto uns iluminados que havia em Lisboa acharam que aquelas três freguesias deveriam passar a ser freguesias de uma só e portanto esses são dois dos exemplos que já foram apresentados pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português na Assembleia da República para voltar esta questão atrás para além de outras que foram feitas também agora eu penso que e estou tomando aqui estou no uso a palavra já agora um pouco também minhas aquilo que o Rui diz de facto era importante que na Assembleia Municipal fosse criada uma comissão já que houve aquela comissão para fazer este trabalho todo e portanto fez algum trabalho mas depois na parte final do trabalho houve ali alguma houve ali alguma coisa que não funcionou bem não funcionou bem mas portanto era que houvesse efetivamente uma nova comissão na Assembleia Municipal que visse este problema concretamente este problema de pernas e outros que eventualmente possam ser reanalisados e também estou de acordo um pouco com aquilo que o António João disse de facto não faz sentido nenhum ou faria muito mais sentido se a freguesia de vaqueiros tinha que ser extinta pela sua dimensão que ela fosse parte integrante da freguesia de pernas e nunca da freguesia do ar de casével de facto não faz sentido isto só aconteceu porque foram feitas as contas matematicamente em termos políticos quanto é que cada uma daquelas freguesias valia em termos de votos para o Partido Social Democrata e portanto se for assim a gente continua a ganhar e aqueles deixam de ganhar e portanto isto não pode ser feito uma assembleia municipal e os autarcas da Assembleia Municipal e os autarcas da freguesia não podem ver as coisas no valor como não podem agora ver quanto é que eu perco ou quanto é que eu deixo de ganhar ou quanto é que me custa aquilo que fazem as populações são as únicas e as principais interessadas em resolver os seus problemas e os eleitos das freguesias estão lá e foram candidataram-se ficou um programa e com uma vontade de resolver o problema das pessoas e se de facto estão lá com esse programa com essa vontade porque eu não vi e é verdade que são esforçados não conheço nenhum presidente de junta de freguesia honra seja feita que não seja um moro e um trabalhador se provavelmente 24 horas por dia disponível para resolver os problemas das suas populações e portanto se é assim se é o problema das populações que está em causa então temos que resolvê-los também quando podemos eventualmente deixar de ser beneficiados e portanto isto é que é resolver isto é que é ser autarca isto é que é estar ao lado e com as populações que nos elegeram é a minha opinião peço desculpa se não se algumas pessoas não estiverem de acordo mas eu só posso ver isto desta forma eu gostaria de acrescentar de que a discriminação foi total e é lamentável porque agregaram vaqueiros a São Vicente Pulo como me referiu não a São Vicente Pulo não a Caseba a Caseba perdão mas deixaram de fora fregues guias com o mesmo critério nomeadamente o Orneio das Meriças a Gançaria Alcanhões e até para essas estavam ganhas pronto e mais já agora e já agora exatamente e já agora para acrescentar além disso foram fabricadas agregações para dar possibilidade às pessoas candidatarem-se tudo em contrário tudo em contrário que a lei do PSD aprovou o CDS na Assembleia da República para limitar mas mais fizeram umas agregações mas para permitir nomeadamente nomeadamente o senhor presidente da Junta de Freguesia que foi agregado de Val Figueira com o São Vicente Pulo que nunca mais podia candidatar mas reclamaram fabricaram e ele é presidente da Junta de Freguesia desta enormidade em relação a Val Figueira e a Val Figueira porque quem só quem não conhece ou desconhece ou quer desconhecer o que é que representa a Val Figueira em termos quer dizer culturais em termos económicos e a história para Santarém e para o Ribatejo e até ao nível internacional se pode de maneira nenhuma não pode de maneira nenhuma tapar-se aquela frente daquela maneira mas digamos que se algum mérito esta proposta do PS na Assembleia da República teve é pelo menos pôr a nu digamos que a má consciência política que houve na atribuição e na redistribuição das freguesias do Conselho de Santarém e eu julgo que pelo menos pode ter o mérito de reabrir este dossier e conseguir enfim eventualmente reavivar algumas das questões eu não queria deixar de pôr um problema aqui já o após mas ele não teve a oportunidade de responder eu por acaso em parte em parte a agregação das freguesias achete povo de Santarém e a joia penso que até que o Sr. Presidente tem uma ideia de propor a alteração do nome para aquela freguesia é natural e bem é levável a intenção mas sinceramente da sua experiência que é um autarque empenhado já dão provas do seu trabalho vários anos não vê vantagens há vantagens ou não desta agregação se há vantagens para a agregação estarem em conjuntos independentemente não ter havido da parte da Câmara nenhum apoio nenhuma descentralização de serviços nada disso que estava previsto na própria lei bem como já disse sobre isso já não me quero pronunciar mais o que está e já me habituei a isto e agora se tivesse vira para trás eu gosto é de trabalho e larguei o trabalho agora e comecei bastante cedo sinto-me bem assim e se alguém tivesse que mexer na mesma coisa eu apostinha já não mexia mais nada porque eu tenho as dores ainda quando lutei para que as coisas não fossem assim porque as coisas não estavam a ser feitas em democracia estavam a ser feitas por interesses interesses e então não valia a pena mexer porque se houvesse isto também se inscreva porque se houvesse interesse em servir as populações nunca iam juntar serviço antepulco com valfigueira deixavam para trás por exemplo por uma das melhoristas por conveniência deixaram para trás as abitoreiras por conveniência e partidária deixaram para trás a moçaria por conveniência e partidária deixaram para trás a gançaria que isso é é uma vergonha é um escândalo por todo o respeito que eu tenho para o presidente e por toda a população daquelas localidades por isso tem gente de ver como é que as coisas foram feitas e ainda venho agora o mais perto agora de tentar dar música a dizer que não é assim que isso é bem isso é mais ainda que eu não quero dizer aqui e sobre a situação do Pombalinho eu tinha mais para dizer mas eu não quero dizer que eu não quero ficar chateado com mais pessoas tinha muito mais para dizer se disser alguma coisa como isto começou como começou a situação eu tinha muito mais para dizer que é vergonhoso mas eu fico por isso e há algum exemplo que possa ser exemplo passando a expressão para este caso agora de Pernas e São Vicente ou melhor pode ser exemplo o caso do Pombalinho para não se repetir o erro eventualmente pode ser considerado pode ter alguma influência mas ainda quero não quero eu quero defender a minha população mas não quero adiantar mais se tivermos sempre ainda voltaremos aí Luís Emílio Ora bem o propósito portanto da abertura deste processo pela Junta de Pernas nós não nos interessa em nada essa reabertura para nós o que é fundamental é que se resolvam os problemas da nossa freguesia e tanto que assim é que tivemos o cuidado quando quisermos disputar este problema enviar para todos os deputados eleitos pelo Distrito de Santarém o nosso ponto de vista e procurar neles aliados para poderem apresentar esta proposta na Assembleia da República portanto não se pode invocar desconhecimento exatamente eu remeti no início de janeiro de 2014 para todos os deputados eleitos no Distrito de Santarém o mesmo texto utilizando a plataforma da Assembleia da República remeti para todos eles portanto recebi depois a confirmação que tinha da recepção do envio portanto foi o mesmo texto para todos adequando se era para homem se era para mulher e portanto o feedback e nesse aspecto agradeço que da parte da bancada do Partido Socialista ter havido uma sensibilidade para a apresentação da proposta mas temos consciência de que só com todos é que isso poderá ter pernas para andar e também quero e irei fazer um esforço no sentido de junto de São Vicente do Paulo e Valfigueira a obtenção de um acordo para que ninguém fique com sentimento de perda no fim deste processo Luís a expectativa que tens dessa pedida de reunião que fizeste ao Executivo de São Vicente de Paúl e Valfigueira é que a reunião se realize e que daí saia alguma posição essa tua expectativa Sim pelo menos saber dado que a proposta dado que a proposta que foi apresentada pelo Executivo de São Vicente de Valfigueira apresentava portanto por ali não por aqueles limites não mas se fosse por outros até porque acham que faz sentido haver uma alteração portanto é o que nós queremos saber é qual é a proposta que sai do Executivo Esse é um dos assuntos que já vem de há pouco e que não foi abordado e que eu tinha aqui como fazer um pouco o mal da fita ou o advogado do diabo ou seja há alguma aceitação por parte ou da população ou do Executivo de São Vicente para abreviar já sabe que é São Vicente agregado a Valfigueira mas São Vicente para poder haver algum algum alargamento do território adjacente a pernas mas não um alargamento tão grande quanto está na proposta há este sentimento ou não? Pelo menos pela proposta apresentada fiquei com esse sentimento até porque foi referido que em 72 teria ocorrido uma reunião entre as várias juntas de freguesia portanto Pernas e São Vicente na Câmara Municipal de Santarém em que supostamente teria sido encontrado limites alternativos aos existentes por isso é isso que de alguma forma tenho necessidade de aferir e ver até que ponto é que até que parte do terreno estão disponíveis a aceitar alguma desanexação exatamente e se fizer sentido exatamente do ponto de vista de pernas estará concordante com a proposta do Partido Socialista apresentada na Assembleia da República ou não sim e porquê é que São Vicente diz que é muito território e não entendem ou pelo menos alguns contatos discutidos disseram que não se percebia muito bem porque é tanto território para Pernas nesta altura com esta proposta pode-se explicar alguma razão para tanto território sabendo que São Vicente ou entendendo que pode estar a aceitar menos território portanto a proposta que foi apresentada hoje foi a que foi apresentada em 81 o território se calhar tinha um impacto muito maior na freguesia de São Vicente do Poulo à época em termos territoriais do que tem agora com a União das Freguesias aquilo conforme eu disse há bocado foi apresentado numa ótica de aproveitar os limites naturais no caso o Rio Alviela e depois alguns ribeiros existentes que demarcavam e que não são habitados portanto contrariamente à situação do bairro e da Chã e do Oteiro portanto possibilitava uma demarcação sem afetar territorialmente populações essa é a posição e pode ser aí que esteja a tentativa de acordo entre as duas partes sendo que também já agora o António João da sua parte também mais ou menos estaria relativamente concordante com parte da proposta pelo menos apresentada um outro assunto também ficou há pouco e que é de uma outra dimensão e que foi também levantada aqui por Carlos Rodrigues que é não se ouviram os órgãos locais ou seja tem passado e no comunicado também de São Vicente é dito muito explicitamente que o Partido Socialista na Assembleia da República fez esta proposta esta proposta de lei mas que não foram ouvidas as populações locais ou que não foram ouvidas os órgãos locais representativos isto é um argumento as populações foram ouvidas os órgãos os órgãos penso que houve uma falha nesse sentido e portanto perguntei há bocado isso pode ser uma equação que se pode estar em causa ou não vamos lá recapitular até para os nossos ouvintes que queiram consultar e perceber os limites territoriais o projeto de lei é o 746 barra 12 12 em numeração romana portanto quem quiser ir ao site da Assembleia da República ou ao site do Partido Socialista portanto queira está lá portanto estão lá conseguem com esta identificação perceber qual é é um projeto de lei na prática pretende alterar os limites territoriais das freguesias de Pernes da União de Freguesias de São Vicente do Público e de Alfiqueira da União de Freguesias das Chetas ouia de Baixo e Póvoa de Santarém esta alteração destes limites territoriais portanto tem a ver com enfim com os lugares de casais do bairro do Castelinho de Lameiras de Valdeafontes de Almajões Casal da Cruz e Casais de Inveja e ainda de partes locais de fora de Boiças e Santo Baixo e é subscrito pelos deputados eleitos pelo Distrito de Santarém deputados eleitos do Partido Socialista pelo Distrito de Santarém como disse o Presidente da Junta de Freguesia portanto ele próprio mandou a todos os deputados esta proposta eu julgo que aquilo que se fala quando se fala na consulta das populações ainda há bocado falámos na questão das freguesias e da agregação de freguesias que eu saiba não houve nenhuma consulta às populações portanto nem falaram exatamente portanto aquilo foi decidido há quem diga até que foi decidido de uma noite para a outra digamos que é a proposta final e portanto que a proposta inicial não correspondeu na mesma noite mandaram dois e-mails e portanto e com contornos políticos como já se falou portanto com alguns desequilíbrios quer do ponto de vista da área territorial quer do ponto de vista da população são coisas completamente inaceitáveis mas esta proposta tem obviamente o mérito de permitir o exercício democrático dos diferentes órgãos exatamente e portanto todos os órgãos autárquicos mas São Vicente queixa-se que não há o argumento de dizer que nós não fomos ouvidos antes desta proposta e agora não estamos em condições de se não foram ouvidos antes sejam ouvidos depois portanto a proposta ainda não foi aprovada é uma proposta para discussão do ponto de vista do ato democrático se esta proposta não aparecesse não havia consulta vamos lá ver se a gente se entende pronto isto é preciso esclarecer é isso mas é que é assim isto é pescadinha de rado na boca das duas uma ou aparece uma proposta de lei e depois é feita a consulta aos diferentes órgãos ou não havendo proposta na Assembleia da República o que teria que acontecer não o que teria que acontecer era haver antes os presidentes de junta reunirem-se e fazer uma proposta conjunta das três freguesias portanto isto é um instrumento que serve agora para repropor daí eu ter feito a sugestão que haja uma comissão na Assembleia Municipal que para além de integrar estes três presidentes de junta integra as diferentes forças políticas de forma a consensualizar uma solução para este e eventualmente que depois possa este exemplo também servir para outros a força do comunicado a força do argumento do comunicado que apontava precisamente eu não quero valorizar muito o comunicado é preciso mesmo mas isso já já retiro o público essa carga conforme disse o Zé Marcelino no início deste programa quer dizer este este programa conversas de ribateiros é um é aberto é aberto cada qual pode dar a sua opinião se não também tínhamos pedido aos senhores presidentes acho que é uma falta de respeito com os dois presidentes que aqui estão presentes que deixaram a sua vida pessoal e profissional também pediam-nos ter mandado um comunicado e pronto e nós entretíamos aqui os três como é habitual a falar a falar portanto eu não quero falar nem no comunicado nem das posições só estou por isto porque a ausência não eu percebo isso eu percebo isso só que eu acho e percebo também a tua questão mas eu acho que o importante é perceber que esta proposta tem o mérito de abrir a consulta e abrir a conversa e abrir a conversa e independentemente das soluções que vierem a acontecer eu julgo que tem esse mérito e espero que no fim resulte a favor das populações porque como dizia o presidente da junta António João o papel dos autarcas é defender as populações e lutar para aquilo que é melhor para as populações é óbvio que nem sempre conseguem fazê-lo e às vezes sentem-se pouco frustrados exatamente sentem-se um pouco frustrados por não conseguir atingir esse objetivo agora julgo que o objetivo quer do Luís e Milo quer dos outros autarcas e até dos outros políticos envolvidos é criar condições para que aqui não está em causa sequer aquela pacifismo político-partidário ninguém ganha votos ou perde em eleições nas próximas eleições autarcas por causa destas mudanças É evidente que é indicável e ainda bem que é assim quando um partido ou um deputado ou um político faz qualquer coisa e vence esse objetivo e vê atingido naturalmente favorece ele próprio e o partido é natural sempre foi assim agora também estou convencido daquilo que sai daquilo que sai das pessoas que estão à frente da junta de freguesia de pernos e das necessidades dos eleitores da área em referência não há aqui nenhum objetivo político-partidário a não ser servir as populações esta é a minha convicção Até porque esta proposta só vence se for aprovada e para ser aprovada não são os votos do PS que se fazem aprovar pelo menos nesta legislatura Então estamos quase numa Estaremos então numa condição agora passado este tempo de conversa e de explanação juntamente partilho destas opiniões todas com o nosso auditório de estarmos numa quase numa precisão quase consensual resumindo posso resumir assim desta maneira é preciso resolver o problema da satisfação das necessidades das populações o PS está numa posição em que fez uma proposta essa proposta é o disputador de conversas e de tratar de tentar resolver o assunto com as outras forças partidárias o PSD dito há pouco enfim mais informalmente também está aberto a poder refazer e rebater este assunto não há condições muito para que neste caso São Vicente Paúl e Val Figueira estejam na posição um pouco irredutível como aparece no comunicado pois eu julgo que não há condições mesmo portanto eu acho que em nome da democracia o que se apela é que voltem ao diálogo e por isso é que aquela proposta que o Luís Emílio disse aqui aos microfones da Rádio Pernas que solicitou uma reunião para debater e para eventualmente consensualizar uma proposta comum me parece extremamente positiva assim os órgãos próprios estejam disponíveis para que isso venha a acontecer quer dizer que com isto agora se for mais ou menos aceitável estas deduções que ao fim deste tempo chegámos aqui à volta desta mesa de conversas de rebatejo também é claro que estamos sempre com a ausência e é pena a ausência de São Vicente Paulo mas se isso for assim outro mérito poderá ter e essa pode ser já uma discussão para o resto do tempo que temos que esta proposta do decreto-lei também pode vir colocar que é reabrir o processo da reforma administrativa que constituiu estas uniões de freguesias no nosso concelho e aqui é outro fogo para a conversa que nós já abordámos há pouco mas que talvez agora se assim for que outras considerações poderiam fazer à volta disto há razões ou há razões já vimos há pouco sim mas por onde é que poderia ir a conversa de modo redefinir o debate sobre as uniões de freguesia que estão montadas para fazer novas agregações ou há espaço mesmo politicamente para que isso aconteça no concelho eu vou-me repetir se não se importa no meu entender e as críticas temos vindo a falar e fazer onde há conflitos onde há conflitos porque nas outras as coisas estão a funcionar razoavelmente onde há realmente conflitos onde há conflitos e tem a ver com Pernes tem a ver com Pernes e com o senhor com o Val Figueira e com o senhor Vicente Poulo porque aquilo foi mesmo em cima foi fabricado em cima do joalho naturalmente que as pessoas algumas pessoas não toleram de maneira nenhuma que a Val Figueira acabasse com o freguesia fosse agregada a São Vicente Poulo e naturalmente a proposta trazida aqui por senhor presidente da Junta de Freguesia e que foi lançou para a Assembleia da República é mais do que legítimo e não é de agora tem vários anos como já referiu aqui e toda a gente está convicto a isso e a prova é isso o que eu sugeria é que também no meu entender era falar que as pessoas de vaqueiros que as pessoas que eu falei com algumas delas também não se reveem nada estarem lá de outro lado no caso do resto do painel concordam que são estes os povos que podem haver mais discórdia ou há outras zonas no Conselho naturalmente que já agora se me permite neste caso digamos que é latente a necessidade de resolver um problema é uma inconsistência territorial de algumas pessoas e portanto que tem a ver com uma uma reorganização do espaço e tem que haver muita tolerância destas três entidades tem que haver tolerância compreensão mas eu penso e já agora é verdade que mudou portanto o mando digamos o comando do Partido Socialista mas eu lembro-me que uma das coisas que o anterior secretário-geral do Partido Socialista sempre disse na altura desta espécie de reforma administrativa era de que quando fosse governo o Partido Socialista reveria toda esta situação também também nos últimos tempos se tem vindo a falar e agora já da nova enfim do novo secretário-geral do Partido Socialista tem havido alguma abertura quanto a eventualidade e a possibilidade de se voltar a pensar nas regiões administrativas e portanto se isso acontecer é uma boa altura para resolver um conjunto grande destas situações e portanto que essa alteração seja feita com pés com cabeça tronco e membros e não em cima do joelho como foi feito esta pseudo reforma administrativa e portanto se isso acontecer e esperemos que aconteça é efetivamente uma boa altura para não só arrumar de vez com algumas injustiças que foram cometidas ao longo desta reforma porque se não for assim o que tem que acontecer penso que é o que foi algumas das propostas levadas à Assembleia da República é fazer renascer novamente ou reverter as freguesias que já foram portanto iluminadas e não portanto fazer aqui um conjunto de alterações à própria reforma administrativa portanto é uma boa altura para além de resolver esta situação que está aqui em causa e é resolver o problema das populações ali naquele caso concreto é uma boa altura se houver efetivamente a regionalização que ela seja feita com cabeça tronco e membros e que nesses membros as freguesias sejam uma parte importante e seja reformulado efetivamente porque o país mudou muito efetivamente hoje infelizmente a população deste país vive nas cidades ou no litoral e portanto há espaços no interior que estão completamente deshabitados portanto têm meia dúzia de habitantes e portanto não faz sentido que de facto continue a dizer há uma quantidade enorme de freguesias onde não há sequer eleição para os membros da junta de freguesia é feita uma nomeação de braço no ar num café ou num lado qualquer a nomear agora és tu o presidente e daqui por uns anos sou eu o presidente isto não faz sentido e portanto porque de facto não tem o número de eleitores suficiente para fazer eleições e portanto não faz sentido que estas coisas não sejam alteradas e portanto é uma boa altura mas era importante que o Partido Socialista se ganhar as eleições como aqui o Rui Barreiro estava há pouco esperançado nessa vitória ainda é cedo ainda é cedo mas já não falta muito agora a minha principal esperança é que o Sporting ganha o domingo ganha hoje exatamente logo à tarde não se esquece não não se esquece deixa-me só concluir portanto esta é uma altura de facto ideal para rever todas as anomalias que foram criadas e também aquelas que não foram resolvidas com esta reforma com esta história da reforma administrativa do Luís Verde e portanto a minha sugestão é que e voltando digamos um pouco àquilo que foi já aqui dito era que a Assembleia Municipal pegue neste assunto das freguesias e consiga também com a sua capacidade de negociação junto das freguesias envolvidas neste processo se chegue a uma plataforma de entendimento que não tem que ser naquele metro ou naquele meio metro de terreno a mais mas que tenha a ver com aquilo que é o mais importante e para aquilo que as freguesias são feitas para a resolução dos problemas das populações que nelas habitam só assim faz sentido que se faça trabalho e que as pessoas possam encontrar-se e juntar-se à mesa para resolver e portanto era este apelo que de facto deixava aqui como ponto final nesse aspecto eu trabalhar com consciência e com viabilidade estamos todos de acordo e o atual secretário-geral do Partido Socialista e na altura presidente da Câmara Municipal e na Adias o vice-presidente do PSD presidente da Câmara Municipal de Cascais de Vicentrém referiu que foi agradável trabalhar com os partidos em Lisboa e com a Câmara Municipal de Lisboa naquela agregação de freguesias que fizeram que foi de consenso o que Marcelino disse bem é o exemplo de Lisboa tem que ser referido aqui e já agora fica aqui um pedido para que os responsáveis distritais que foram eleitos no distrito de Santarém não tem nada que meter na vida interna do partido mas gostava que eles pusessem no terreno algumas das propostas muito interessantes que têm a ver com a descentralização porque têm tais que são quer no Médio Tejo quer na Osíria são maioritares espero e desejo que isso aconteça ou não só não antes de dizer essas questões é só duas coisas tem a ver com isto? sim, tem a ver é só duas coisas uma era o Marcino diz a Assembleia Municipal para pegar no assunto e chegar a entendimento mas as forças políticas dominantes da Assembleia Municipal são as mesmas a pergunta é com contornos diferentes está bem mas a pergunta é espera-se que a mesma orientação política aparentemente vá ter resultados diferentes em relação à avaliação da reforma administrativa no Conselho? esta é que é a questão já agora disse há bocado informalmente há uma abertura não é uma abertura neste momento que há espaço e tempo que o Presidente da Conselha de Santarém e Deputados foi até quem propôs na Assembleia Municipal que está disponível naturalmente para ir ao encontro das populações que é o caso concreto que estamos a discutir aqui a outra questão outras coisas outras freguesias é o que falta o que é que está aí em causa? mas respondendo à tua questão em primeiro lugar o equilíbrio de forças é diferente e há um conjunto significativo de juntas mas o voto maioritário é o mesmo? sim, mas concitando o voto maioritário mas eu julgo que as pessoas mudaram a experiência também é outra a abertura também será diferente mas eu julgo que a minha proposta era o caso primeiro resolver o problema que está em cima da mesa e portanto conseguir consensualizar isso isso acho que era um exemplo que dávamos aproveitar esse exercício democrático para reabrir eventualmente processos que eu sei por exemplo há muita gente de Valfigueira que continua a reclamar da sua junção a São Vicente para o Lula e portanto provavelmente essa será uma das prioridades haverá outras onde isso não se vê aqui à volta da mesa pernos Valfigueira vaqueiros Valfigueira e mais algum que esteja assim que seria assim não? é provável que haja que haja outros mas como disse o Marcelino esse processo terá que ser no seio da Assembleia Municipal terá que ser equacionado haverá certamente outros porque quer a dimensão territorial quer a dimensão em termos de número de eleitores deve ser posta em causa portanto e deve ser reavaliada face àquilo que foi a solução apresentada mas eu queria perguntar aproveitar a presença de dois presidentes junto aqui por causa de um assunto que é pertinente e que está na hora do dia que tem a ver com os AECs e com a falta de digamos de pagamento que pôs em causa o funcionamento destas atividades extracurriculares que são importantes e que põem em causa também a escola pública e queria ouvir enfim a vossa posição o que é que se passa eventualmente nas vossas escolas se é que há algum problema e depois genericamente qual é a vossa posição política enquanto os presidentes de junta face a esta uma situação de pessoas que trabalham que não recebem o seu vencimento e que de alguma forma acabam por ver também os próprios alunos da escola pública estarem em desigualdade com alunos que optam por outro lado isto era uma das questões que eu ia fazer a outra prende-se com o facto de nós estarmos a gravar hoje uma sexta-feira e na próxima sexta-feira que eventualmente é o dia em que iremos gravar estarmos a fazer 50 anos do assassinato de Humberto Delgado e portanto também sobre isso já que não os temos cá na próxima semana também sobre isso também vos pedi um breve um breve comentário e alguma mensagem que quisessem fazer neste programa Bem relativamente à reforma administrativa penso que os timings que foram impostos para que as reformas ou a reforma se fizesse portanto foram cumpridos deve merecer uma reflexão de todos os intervenientes para ver onde é que que falhas é que houve no terreno que populações é que não estão identificadas com essa reforma e que outras reformas possam vir a ser feitas portanto e aí conforme o engenheiro Carlos Rodrigues disse não há pressa não há um timing definido para que se tenha que cumprir é um trabalho que tem que ser percorrido falando conversando ouvindo as populações satisfazendo as suas aspirações portanto isso relativamente à reforma administrativa penso que é um caminho que tem que ser trilhado sobre as atividades de enriquecimento curricular esta situação patente afeta o agrupamento de Dom Afonso Henriques portanto que abrange a freguesia de pernos portanto eu acho que deve servir de reflexão às entidades responsáveis pelo ensino do seguinte é incomportável um técnico desta atividade só poder desempenhar aquela função numa determinada hora portanto o horário de funcionamento destas atividades tem que ser alargado para possibilitar o exercício destes técnicos em várias escolas de forma que possam ir a pernos que possam ir a casével que possam ir ao sobral que possam ir às várias escolas dos vários agrupamentos porque recebem pouco ou não recebem ou não recebem mas têm direito a essa retribuição mas é pouco portanto uma pessoa e depois temos já há bocado aqui foi aflorado a situação do mundo rural em que cada vez está mais certificado em que cada vez somos menos e se as nossas crianças e para termos para fixarmos população temos que oferecer condições aos filhos dos seus habitantes isso também tem a ver com a reforma administrativa porque depois não tem gente não tem gato acaba-se quer dizer isso é uma pescadinha de rabo na boca muitas vezes deixou de haver correios deixou de haver posto médico então acaba-se também com a ajuda de freguesia e provavelmente isso é inviabilizar os territórios mas desculpa que eu cortei a palavra e queria e então esse tipo de situações porque cada vez são menos tem que se propiciar aos técnicos um horário de funcionamento que possam ter portanto um rendimento maior e depois há a questão da dotação orçamental por acaso eu por inerência de funções faço parte do conselho geral do agrupamento de escolas de Dom Afonso Henriques e ali dias antes desta situação foi falado a questão dos problemas das AECs porque por exemplo a nível do inglês há uma lacuna grande ao nível desta atividade alunos do quarto ano que para o próximo quando entram no quinto irão ter inglês em muitas escolas do agrupamento não têm não têm inglês portanto é uma lacuna que os não prepara para quando se confrontarem na mudança de ciclo em relação a outros que tiveram esse contacto com a língua com essa língua estrangeira acaba por haver uma uma decalagem por isso tem que ser repensado a dotação para o poder financiar portanto essas atividades no meu ponto de vista até nos casos em que fosse possível que os professores do quadro pudessem dar essa resposta e não só à contratação externa E em relação ao Humberto Delgado? Relativamente ao Humberto Delgado pois sem dúvida nenhuma que até em termos de proximidade ao seu local de origem estamos próximos Pernes viveu muito através do Jaquim Jorge Duarte o Diabo e outras pessoas mesmo familiares meus esse movimento de esperança que Portugal viveu naquele período portanto foi no fim de contas teve um desfecho infeliz foi morrer a Espanha assassinado portanto é algo que deve merecer a nossa reflexão e repúdio de tempos que não queremos e a vocação e a vocação António eu para terminar visto que o programa está a chegar ao fim logo se vê sim estou aqui disponível esta noite eu queria deixar bem claro principalmente para as populações das minhas freguesias que o Tónio João Henriques não gosta de perder a nada e também não fico nada satisfeito por perder um bocado do território das três freguesias e é evidente que se fizesse uma assembleia de freguesia e que dissesse à população da Azulia de Baixo à população da Póvoa e à população que nos querem roubar um pedaço de terreno etc enchia-se a casa de gente e toda a gente votava contra mas se eu fosse perguntar aos às pessoas que moram naquela parcela de terreno que vai ser possivelmente e iria deixar de pertencer à freguesia de Achete certamente que a maioria votava a favor de ir para o outro lado portanto eu gostaria que houvesse mais uma reunião chamar o Ricardo ou na assembleia ou a assembleia de freguesia de de São Vicente e Valfigueira pernos e também esta da Achete e a Póvoa e a Azulia posso conversar mais um bocado e vê-se fazia-se um um reajustamento vê-se isto corria tudo bem eu gostaria disso e está uma atitude sensata quanto a a outra parte Humberto Humberto Algado Humberto Algado As Azex As Azex é sempre uma dor de cabeça muito grande quando é a abertura das escolas auxiliares e etc etc quer dizer as coisas não se fazem não se programam um tempo em pinhantes ora estas estão as pessoas estão estão nos pocos acabam e e não dão luz verde ao Presidente da Junta para começar ou a Câmara a Câmara que eu faço são que arranjo poucos para substituir aquelas não primeiro acaba tudo vai-se tudo embora e depois andam-se ali os funcionários da Junta a acompanhar a carrinha outra guerra a carrinha etc etc é uma rebeldaria do pior ninguém se entende e não sei o que é que as pessoas andam a fazer o ano inteiro para depois naquele mês andar tudo que vem-se no ar mas porquê que acha que isso acontece é o Ministério é mal gerido só pode ser mal gerido não posso dizer outra coisa proibir o Ministério da Câmara não estou a falar na Câmara mas agora se me permite só esta história das AIRs pode ter muito a ver com a desorganização que reina no Ministério da Educação porque o que está a causar este tipo de impossibilidade de pagamento aos técnicos foi o facto do Tribunal de Contas não ter ainda aprovado o documento que foi enviado para o Tribunal de Contas só em dezembro até parece que as escolas o ano escolar não começou em dezembro parece que começou em dezembro no final de dezembro pelo menos não foi desmentido o Sr. Presidente do Tribunal de Contas disse que o documento só chegou lá em 20 e não sei quantos de dezembro e portanto até em alguns casos teve que voltar para trás porque houve perguntas a fazer e portanto não faz sentido quer dizer que se ou então as pessoas não têm noção de como é que funciona rigorosamente este país mas as aulas não começam não começaram muito mais cedo não tem noção e não tem respeito e não tem respeito pelos outros e de facto por quem trabalha neste caso as pessoas bem ou mal pagas enfim assumiram aquele compromisso mesmo mal pagas não recebem nada exatamente quer dizer isto é uma coisa inadmissível há pessoas que já perderam a casa há pessoas que já perderam as suas poupanças que pagam para trabalhar têm nada a pagar para trabalhar e esta situação é completamente inadmissível e põe em causa a escola pública não sei se isto é de propósito provavelmente se é só incompetência mas nós interrompemos o Presidente da Junta eu tenho aqui uma que é no seguimento aquilo que eu ia para dizer isto é engraçado embora não meta graça nenhuma fecharam o jardim de infância da Azoia de Baixo não participaram ao Presidente da Junta e eu ainda acredito nas pessoas principalmente não comunicaram à Câmara de Santarém da Mãe quer dizer do agrupamento telefonaram para os pais dos miúdos que estavam para entrar para o jardim de infância da Azoia a perguntar para onde é que os meninos queriam ir se queriam ir para a Romeira se queriam vir para Santarém se para onde é que eles queriam ir eu subo através dos pais dos meninos que aquilo ia fechar e depois foi a professora da Póvoa a educadora que estava na Póvoa veio-se expedido de mim lá com os sacos e com as coisas que ia para casa e ia-se candidatar ao outro lado e depois vem a educadora que estava na Azoia apresentar-se na Póvoa isto foi uma barilhação que ninguém era saber apresentar-se na Póvoa assim fechou o jardim de infância da Azoia mês e meio depois da escola estar a funcionar os jardins estarem a funcionar recebe-se do agrupamento a dizer que afinal o jardim de infância da Azoia não ia fechar sem comentários com a professora com a professora já na Póvoa a outra foi-se embora os alunos já todos colocados noutros sítios noutros sítios e depois vem quer dizer por acaso no dia da gastronomia de inauguração da gastronomia encontrei um jornalista estava lá um jornalista de Sandrã que eu sou um amigo perguntava-se estava tudo a correr bem e disse do melhor fechar-me o jardim de infância da Azoia agora no fim dos milhos já se pode abrir não sei se é para dar ar à casa pouco será não sei o agrupamento é qual? é aqui Alexandre Arclano Alexandre Arclano sim sim e sobre o Alexandre Arclano eu já tenho idade Humberto Algado ou Alexandre? Humberto Algado Humberto Algado sim sim Humberto Algado ali com o Alexandre Arclano esse era um bocadinho mais velho um bocadinho mais velho é o nome que ele deve dar à freguesia não, não quero dar as pessoas já estão a descrever eu dou uma nação de todos então já agora já há alguns nomes que se possa saber que estejam em casa ou ainda não? não, não na minha ideia havia era fácil alguns quatro ou cinco que possa haver havia vários mas se eu vou dizê-los sim, claro costumos dizer que na política para as câmaras e os primeiros nomes é para queimar e eu há dias disse que terras de Ircolano acho que isso não é para queimar sim acho que ficaria bem nem pode nem pode não pode o quê? nem podem não podem queimar portanto eu tenho nomes que para apresentar mas não sou o que escolho exatamente a Assembleia de Freguesia que vota e depois vai para a Assembleia da República mas eu não sou eu não sou autoritário e não quero fazer o mesmo que me fizeram quando fui a fazer a fusão das freguesias assim democraticamente sobre o Sinterkland eu sou do tempo Humberto Delgado Humberto Delgado peço perdão eu lembro do Humberto Delgado estar aqui vir aqui em campanha a Sandarém no lar do seminário eu era puto eu assistia aquilo lembro-me da votação da pova meu pai tinha uma taberna e então as pessoas lá falam tu vais votar mas eu não posso votar etc etc mas mesmo assim o Humberto Delgado ganhou ganhou na pova ganhou em muitos lados e pronto ganhou em muitos lados só que não não ganhou depois no final é verdade bom estamos agora sim mais na reta final ainda assim com algum tempo para poder perguntar primeiro aos nossos convidados de hoje o que achámos o resultado da conversa tida aqui em estúdio sobre este assunto e depois também fazer as despedidas sobre esta pergunta ao nosso ao painel como é que acharam que decorreu esta argumentação no final desta conversa que começou de uma maneira e acabou penso eu de outra palavra António João depois Luís e Milo sobre este assunto dos terrenos já disse ainda há pouco para concluir frase final o que é que diria se tivessem os três à mesa das conversações o que é que diriam entre os três sou a favor do reajustamento das parcelas das freguesias e que não fossem só estas converse mais eu vou apontar aqui um caso que é aos olhos vistos que é parecido com pernos o caso dos ameais de baixo por exemplo parte do património dos ameais de baixo está nos ameais de cima noutra freguesia da branca o campo de futebol e outras coisas mais porque é que não sabe fazer as coisas traçar as coisas e fazer as coisas a sério e democráticamente já se está a mexer já se começou a mexer na fusão das freguesias então vamos traçar vamos fazer as coisas todas como deve ser Luís e Milo se tivessem os três na mesa das conversações o que é que diria ao São Vicente Púlia e a Asset Bem eu parto de lamento lamento sinceramente que o Ricardo Costa não esteja aqui presente connosco porque eu lamentamos todos gosto de me seguir por dois diapasões que acabam por entroncar a falar é que a gente se entende e da discussão nasce a luz portanto penso que é nos gremir de argumentos penso que na colocação dos nossos pontos de vista de forma correta que podemos chegar a entendimentos e acho que assim haja boa fé para se atingirem os objetivos do ponto de vista de pernas está disponível para ter outra limitação para além da questão na proposta conforme eu o referi anteriormente e pedi solicitei a realização de uma reunião ao executivo de São Vicente de Valfigueira com esse propósito de analisarmos de verificarmos a proposta que tem para podermos portanto às vezes pode-se chegar ali um entendimento não portanto reformulando a proposta apresentada penso que se porque era importante para as populações daquela zona que desta vez se concretizasse e se pusesse um ponto final neste virado de página que já tem muitos anos desde a década de 80 do início da década de 80 Rui na tua opinião esta conversa de duas horas valeu a pena ou nem por isso? quer dizer nós enquanto conversadores neste painel suscitamos as questões que julgamos que são da atualidade se nós pudéssemos rever estava resolvido por nós quer o Carlos Rodrigues quer eu quer o Zé Marcelino nós consensualizávamos isto facilmente aliás como temos consensualizado noutros assuntos de interesse para o município e se os três presidentes junta aparentemente dois deles estão imbuídos desse espírito de resolução dos problemas mas se os três estiverem e nós acreditamos que sim que possam estar julgo que este é um passo foi um passo que pudemos dar nesse sentido eventualmente aos microfones e disponíveis para sermos ouvidos por todos espero que tenhamos conseguido contribuir por um lado para desanuviar um pouco a ideia de que há aqui alguém que perde e alguém que ganha não é isso quer é toda a gente sairá a ganhar porque no final o que se pretende é que as populações saiam beneficiadas e isso significa que toda a gente sairá a ganhar e por outro lado que é possível conversar encontrar uma solução que acabe por ser a ideal para o Conselho de Santarém julgo que nós sob esse ponto de vista demos o nosso do contributo ou se lá os autarcas eleitos possam também fazer o seu papel e chegar a um consenso relativamente a esta matéria Carlos Rodrigues para terminar como sabem eu sou a séria da agregação dos municípios e da agregação das freguesias dentro do critério como deu o exemplo o António João em relação à freguesia da Abram e dos Amiães que é importante e que eu tenho que tratar disso com toda a certeza e com a liberdade que existe hoje em dia do diálogo construtivo são os autarcas em conjunto têm que o fazer conseguindo alterar melhor melhorando as condições da atividade e rentabilizar os espaços é fundamental quanto a anotar aqui o Sr. Presidente da Junta isso é um assunto que não tenho o direito de comentar ele é uma opção própria ele fará o que entender por outro lado só para deixar aqui uma mensagenzinha é que a grande dificuldade que eu vejo é que penso eu de que há muita pressão muita pressão da freguesia de Valfigueira no sentido de alterar as situações e esse é o receio é o receio é o receio de alguém ou de algumas pessoas agora eu também não quero eleitar mais lenha para a fogueira mas há muito se freguesia se mexer nas extremas das freguesias naturalmente que e Valfigueira voltar a cima para a freguesia a ligação entre a extrema atual da antiga freguesia de Valfigueira com a extrema do Pobolinho é uma área enorme é uma área enorme e que é a continuidade natural de Valfigueira há muitas peças que podem ser mudadas de como acordo onde o interesse repito como disse o António Desmão de que com os objetivos é servir as populações e essa é que é a finalidade das autarquias e das juntas de freguesia Começando com o pontapé de saída José Marcelino também agora o pontapé de fecho pontapé de fecho eu já agora gostava de e porque se falou aqui no Humberto Elgabo eu gostava de utilizar uma frase do Humberto Elgabo não na sua totalidade mas para rematar exatamente obviamente que para interesse das populações acho que estas três freguesias deveriam entender-se o Humberto Elgabo quando 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 lhe perguntaram o que faria obviamente e tu neste caso e utilizando esta frase deste primeiro enfim luta de um lutador contra a ditadura na altura obviamente entendam-se está bom penso que será um bom mote para terminar este programa e também para pronúncio das conversações que podem vir ainda a resultar deste processo que foi iniciado a propósito deste decreto-lei como foi também dito há pouco apesar das considerações de uns e de outros mas que pese embora todas as diferenças convinha que as tolerâncias de uns e outros também fossem mais consideradas na satisfação das necessidades das populações que neste caso estão mais em causa da nossa parte foi o programa especial conversa de repete especial dedicada precisamente aos limites aos novos limites territoriais das freguesias de Pernas e da União de Freguesias São Vicente Paulo de Valfigueira e também da União de Freguesias de Achete 18 Baixo e Pobla de Santarém foi com este tema e este mote que tivemos estas duas horas à conversa é também este o pronúncio que ficará por aqui na próxima semana voltarmos também a este conversas de ribatejos a um outro a outra conversas a outro programa e até lá durante esta semana um resto de final de fim de semana em boas condições para todos vós e também a esperança de nos acompanharem na próxima semana façam o favor de ser felizes e até para a semana e até para a semana E aí